Nenhum... Cadê o menininho? Cadê o menininho de mamãe? Cadê o menininho? Cadê o menininho? Antes de sair e abastecer aqui, o menininho... Minha mãe... Mas Joyce tá muito branco, mas eu já gostei, meu amor. Joyce, tu vai demorar se adaptar. Já me adaptei, meu amor. E assim ela achou. É, se a bicha tá estourada. Eu faço, toma, toma, vá pro papo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo. Toma, toma, vá pro papo. Aqui quem apareceu. E a gente tava arrumando a mala. Que amanhã a gente viaja. Depois da manhã a gente também viaja pra outro lugar. Imagina pra onde. Minha boca ainda tá roxinha aqui, também lixada. Só desse lado. Ficou tanto a saudade. Chopeou, meu amor, gente. Ai, eu deixo ele com a linha. Ai, eu deixei ele com a sua irmã na minha mãe. E quando eu cheguei em casa, antes eu tinha acabado de tomar a mamada, ele tem que ficar. E morriu até agora, tá dormindo. Ainda não acordou. Ai, meu bem, a minha tia já pôdei flor. Que tal, porque... Mas eu pudei, sim, como... Tchau, 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 tchau.